Temos novas informações a respeito da GAS Consultoria e novas acusações foram feitas contra a Igreja Universal Nesse vídeo você também verá o aumento massivo de ataques cibernéticos, ou seja, pessoas sendo hackeadas pelo mundo todo E aparentemente esse aumento tem uma só origem e é algo planejado E também falaremos a respeito de mineração de Bitcoin e criptomoedas que aparentemente tem muito minerador aí fechando no prejuízo e tendo dificuldades Então bora lá! Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E se você gosta do tema relacionado a criptomoedas, investimento, finanças, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro do que a gente publica aqui e deixa um like se você gosta mesmo desse tema aí Até porque isso diz pro algoritmo, olha, eu gosto desse tema e o trabalho que o Marcola tá fazendo aí aparentemente tá bacana, certo? Primeiro link na descrição da Binance com 15% de desconto em todas as taxas de trade e também tem o link do robô de operações Então bora lá! Olha só pessoal, minerar Bitcoin e criptomoedas pode ser uma tarefa proporcionalmente simples Você vai comprar o equipamento, assiste os tutoriais pra aprender a fazer a mineração e põe a máquina pra minerar O que é difícil em torno disso tudo é você realizar a conta e ter uma estrutura que mais lucra do que perde dinheiro É como se fosse meio que administrar uma empresa, porém você tá trabalhando com equipamentos Claro que se você tem funcionários, enfim, aí já é um outro patamar, uma outra história Mas proporcionalmente esse período tá sendo muito ruim para os mineradores de Bitcoin e criptomoedas Porque eles estavam em um estágio de alta Então a gente tinha os chamados topos de fundos ascendentes Então muito provavelmente o dinheiro que você ganhava hoje valia mais amanhã Ele era recompensado por resolver os cálculos matemáticos E essa recompensa, depois que ele recebia, já tinha aí um ato de valorização Por conta do desenho que o gráfico tava fazendo, por conta da alta do mercado, enfim Então era algo que tava compensando bastante Só que agora a gente tá em um conjunto de problemas Que levou justamente esses mineradores a começar a desligar as máquinas Isso tá acontecendo bastante Então, se antes em um mercado de alta você ganhava hoje pra vender amanhã e você tinha dinheiro Você tinha mais dinheiro do que originalmente você teria apenas com aquela recompensa Agora tá ao contrário Como estamos em um período de baixa, embora dependendo da ótica do mercado é lateralização Ainda assim, pela lógica, se é baixa você vai ganhar dinheiro hoje E vendendo amanhã você vai perder dinheiro Pra quem entende a respeito dos fundamentos, compreende e tudo mais Vai saber, ó, esse é o momento de comprar criptomoedas Esse é o momento pra gente acumular Só que a grande questão é isso em um mundo ideal Em que todo mundo tem uma fonte de renda E por acaso faz um extra que é a mineração Agora, quando o cara tem as criptomoedas como principal fonte de renda Aí a história já é outra Por quê? Como que ele vai guardar pro futuro se ele tem que comprar suprimentos Ele tem que comprar comida, ele tem que pagar aluguel, ele tem que sobreviver Aí a história começa a mudar Então, com essa curva em gasto de energia elétrica Manutenção de equipamentos E dentre outras coisas que o minerador tem que ficar pensando E tem que ficar analisando o tempo todo Pra saber se ele tá ganhando dinheiro ou se ele tá perdendo Então, muitos começaram a chegar à conclusão Que esse momento talvez não seja o ideal pra minerar Então, vamos dar uma desligada em tudo mais Vamos dar uma desligada no equipamento Porque o momento não tá mais tão propício assim como antes Bem, não é segredo pra ninguém Que, infelizmente, a Coreia do Norte Desenvolveu grupos de hackers Que ficam aí pelo mundo todo Roubando dinheiro pra sustentar o seu regime Avermelhado E a CNN, inclusive, publicou Uma informação Oriunda de um ex-analista da CIA O So Kim O nome dele é realmente engraçado, enfim Mas ele disse o seguinte A luz dos desafios que o regime está enfrentando Escassez de alimentos Menos países dispostos a se envolver com a Coreia do Norte Isso será algo que eles continuarão a usar Porque ninguém os está detendo essencialmente E ele postou um conjunto de informações Que realmente levam a esse entendimento Então, a gente tá vendo um ataque massivo Hacker pelo mundo todo E, aparentemente, esse ataque tem uma fonte específica Pelo menos esse aumento desses ataques E grande parte do que tá acontecendo De ruim em relação a isso E esse epicentro é a Coreia do Norte E, infelizmente, a maior parte das pessoas E a maior parte das empresas Não estão preparadas Pra um time que profissionalizou-se Com dinheiro estatal Pra roubar dinheiro dos outros Bem, meus amigos E, novamente, temos informações aqui A respeito da GAS Consultoria Empresa criada e idealizada Por Glideson Acácio dos Santos E, em tempos passados Eu já mostrei vários áudios aqui Cujo qual eu não mostrei o nome E também distorci a voz Pra que as pessoas não fossem reconhecidas De gente falando o seguinte Olha, Marcos, o que aconteceu? GAS Consultoria Basicamente, o Glideson, que era da Universal Ex-pastor Universal Ele começou a chamar a galera Da Universal Os pastores, amigos dele Próximos, colegas Enfim Pra investir E eles começaram a ganhar Bem mais dinheiro Com a GAS Consultoria Do que sendo pastor Então, a Igreja Universal Ficou insatisfeita Muito insatisfeita com isso Porque, até certo ponto Edir Macedo Sabia que eles investiam lá Só que Ele começou a perder um pouco O controle da vida dos pastores Ficou Realmente chateado com isso Então, ele fez A GAS Consultoria Desmoronar Agora, a idoneidade Da GAS Consultoria Eu já não consigo ver Uma unidade no discurso Quando eu falo com um advogado Com uma galera que Tá acompanhando o caso E tudo Você vê Eles quase em uníssono Afirmando que, efetivamente A empresa era uma fraude Era um golpe Uma pirâmide financeira E tudo Mas, ainda assim Tem muitos investidores Que quando vêm falar comigo Acreditam Na idoneidade da empresa E quem sou eu aqui Eu não entrei na empresa Para saber Como que o negócio era Só que a grande questão É que Um discurso que sempre Se repete É Igreja Universal Sabia da coisa toda E Fez a empresa quebrar Se ela era uma pirâmide financeira Mesmo uma hora Já ia quebrar Tá Mas, tecnicamente Então A Igreja Universal Se era uma pirâmide Acelerou o processo Se não era Ela ferrou Pessoas honestas Daí eu já não sei Mas a Mireles Ioseline Dias Zerpa Falei até pausando o nome dela Enfim Ela Que é a esposa Do Gleidson Ela tá com um canal No Youtube E ela soltou Mais algumas informações Aí a respeito Da Igreja Universal Então abre aspas Aí pra O que ela Acabou de dizer Por esses dias Eles podem me dar Prisão perpétua Mas eu vou falar Quem está por trás Disso tudo É A Igreja Universal É Edir Macedo Porque ele tem raiva De um ex-pastor Que prospera E todo o discurso dela Gira mais ou menos Em torno disso Ela fala a respeito De cenas de racismo E outras coisas Que aconteceram lá Olha só Eles querem que os pastores Estejam sempre dependendo deles Quando dizem que querem Que o povo prospere Isso é mentira Para eles É melhor que A pessoa esteja Sempre necessitada E por isso Vão à igreja Se querem isso A prosperidade do povo Por que pegam O dinheiro das pessoas Como a pessoa vai prosperar Se dá o dinheiro Pra igreja O pastor me disse Não pode ser Gleidson Agora falando a respeito Da questão de racismo Que rolou aí Entre Um determinado pastor O pastor me disse Não pode ser Gleidson não Você não pode casar com ele Eu perguntei o porquê E ele respondeu Primeiro Porque ele é brasileiro E você é venezuelana Segundo Você não está vendo a cor dele Ele é mais escuro que você Ele é negro Você tem que buscar Uma pessoa mais clara Isso foi muito chocante Para mim Bom pessoal E em relação A igreja universal Eu tenho apenas O relato De quando eu visitei A igreja Que foi Ah Sei lá Acho que mais de 10 anos Atrás Pode ser que eu justamente Visitei uma igreja Que era do capeta Aquela que eu visitei Aquela universal especificamente Era do capeta E todas as outras São boas De repente pode acontecer Então quando eu fui lá Era o seguinte Ficava Gastava metade do culto Só pedindo dinheiro O tempo todo E ainda Tinha os pastores mais jovens Que falavam Tá saindo Tá saindo Como se fosse uma feira Aquilo lá E realmente Me chocou bastante Eu não consigo Através disso Sentir Ver O entender A presença Do Criador Dos céus da terra Dentro Dessa igreja Agora o fato Da GAS Ser Uma empresa idônea Ou não Daí eu deixo Para os profissionais Resolverem Até porque eu não cheguei A investir na empresa Não cheguei a conhecer A empresa Enquanto ela estava Funcionando Bem E por fim Te convido A deixar um like Nesse vídeo Porque isso ajuda demais Não custa nada Para você E você fala Para o algoritmo Olha O conteúdo que o Marcos Está produzindo É relativamente bom E te convido A se inscrever E ativar o sino Das notificações Se você quer saber Mais informações A respeito do mercado financeiro Muito obrigado E até mais